Galera, já se passaram mais de duas horas, entendeu? Eu vou atrás do Vitor e do Beto. Eu também vou. Não, 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 então eu também vou. Óbvio, gente, por favor. Gente, eu vou com vocês também. Vamos, Tati, vambora? Não, não, claro que não. Deus me livre. Fica presa lá nessa mata de novo. Eu não. Parece o Bernardo que tá lá. Vamos. Olha, eu confio em vocês. Tragam, por favor, todos sãos e salvos, tá? Vamos, gente. Vambora, vambora, vambora. Vamos, vamos, vamos. Ó, olha só vocês. Peraí, Luca, Valentina. Se a gente não voltar em duas horas, vocês vão atrás da gente, hein? Vou deixar. Tá bom? Vamos lá. Não esquece. Agora vambora, galera. Mas, e aí, doutor, o quê que eles têm? Parece que os três estão com a mesma doença. Qual é, doutor Júlio? Ah, aqui estão os gantes que roubaram os nossos fios. Aqui não tem nenhum doido, não, Martinha. Esses garotos fizeram muito bem de trazer os seus filhos aqui. É? Mas por quê? Porque os três estão com ansilostomíase. Popular, amarelão. Amarelão? É. Doidos foram vocês de não terem trazido esses meninos aqui antes. Essas crianças precisam se tratar, pois podem ter sérios problemas de desenvolvimento. mudanças. Fernanda! Ai? Gente, acho que eu vou atrás deles. Vamos? Ai, vamos. Eu também acho que a gente tem que ir. Pô, gente, mas é a Maria Cláudia, o Alê. Ah, eles estão lá na barraca das meninas. Deixa pra lá. Vai, vamos. Tá bom, então vamos. Então vamos. Calma. Eu deixei avisado que se a gente demorasse muito era pra vir salvar a gente. Aham. Se eles salvarem a gente da mesma forma que você salvou, a gente tá feito, né, Victor? Calma, cara. Não vai ser assim. A gente veio tranquilo demais. Pô, o Bimba vem esperto, cara. O Bimba esperto. Muito esperto, né, O Grão? Caramba. Ai, 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 ai. Mais companhia pra vocês. Fora de chegar gente. O que é que eu posso fazer? Nunca vi tanto garoto enxerido na vida. Vamos ter que amarrar os quatro. Não vai ter coisa pra todo mundo, não, velho. E aí, amor? Acabou que com essa confusão não deu pra gente conversar direito, né? Mas como é que tá sendo pra você a gente namorar? Tá legal. Legal? Ai, Abê, poxa vida. Olha, eu te ensinei um monte de beijos superlegais, tá? Eu te trato praticamente como um Deus. Você veio me dizer que o nosso namoro tá legal. Desculpa, desculpa, querida, mas olha... Eu sei que você tá sendo muito, muito, muito legal mesmo comigo, mas... Eu não posso, não posso mentir pra você. Você continua pouco animado, é isso? É. Poxa, logo agora que eu tava ficando animada, sabe? Tava começando a achar que você tava começando a gostar da coisa... Mas calma, também não é tão ruim assim. Não é que seja assim. Eu tô adorando nossa viagem, nosso acampamento, mas... Eu tô gostando de te namorar também. Mas você não tá tão animado, né? Tá, tá, tá bom, Alê, já entendi. É uma pena, sabia? Eu tô gostando tanto de você, sabe? Eu queria tanto poder te ajudar... Ajudar a resolver o seu problema, eu ia ficar tão feliz... Mas enfim... Por favor, vai, olha... Não fica tristinha assim, também não gosto de te ver assim. Você aceitou namorar comigo, quis namorar comigo... Você sabia o que ia acontecer, o que ia enfrentar, né? Não, eu sabia sim, eu sabia. Mas eu não sou mulher de desistir fácil, você me conhece. E eu não vou desistir, que eu acabei de ter uma ideia ótima. Ai meu Deus, você e suas ideias, né? Que ideia? Além, se a gente transasse... Você acha que podia te ajudar? Transar. Amigão, eu tô com fome, cara. Eu também tô com fome, hein, cara? Eu tô com fome. Eu tô com fome. Gente, o que eu posso fazer? Parece que nessa floresta tem uma árvore com um moleque enxerido. Vamos ter que amarrar os três. Não, 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 não. O Luizão vai fazer uma festa com vocês. Quem é o Luizão? É o famoso chefe da parada. Vocês vão adorar o Luizão. É uma flor de pessoa. Já mandou pro saco mais de mil almas. Muito gente boa mesmo. O Luizão chegou.